Então meus coelhos, passando aqui numa residência perto da mata aqui e um montão de gente, curioso né e eu também fui curiar que eu não podia deixar de saber o que era chegamos aqui, uma maravilhosa jiboia, pense numa jiboia bonita aqui na janela da casa muito bacana mesmo quietinha aí não mexe com ninguém já foi chamar algum responsável pra tirar ela daqui com cuidado né pra não machucar a bichinha e eu peço a vocês, se você chegar nas suas casas, em sua residência e ver uma cobra dessa, não mate a bichinha não, se você não tiver coragem tirar, você chama uma pessoa responsável e tira a bichinha leve pra um lugar seguro porque essa é uma jiboia, é uma cobra que não mexe com ninguém, não ataca ninguém você pode chegar aqui pertinho dela, não vou chegar não mas tem muita gente mas pode chegar aqui perto dela que ela não vai mexer com você desde que você não mexa com ela a melhor maneira de você conduzir uma cobra dessa pra um lugar seguro é você botar ela num saco saco de nada mesmo e fechou o saco, pronto leva ela pra pra mata que tá aqui pertinho também né e deixa a bichinha ir embora não mata a bichinha não que isso é uma cobra cobra nenhuma se mata até porque cobra só ataca se for atacada se não for ela não mexe com ninguém vai embora deu sujo? deu porque quem é que vai chegar em casa e vê uma cobra dessa pra não ter um sujo mas é um sujo que a se repentino mas não faz medo a ninguém meus perigos então fico todos com Deus e um abraço tchau tchau tchau